O Ministério Público Estadual recebeu uma denúncia anônima contra a prefeita de Lauro Miller, cidade que fica no sul do estado, alegando desvio de função. A Carla Pereira tem as informações. A prefeita de Lauro Miller saiu na Arabora que é médica, se prontificou a realizar atendimentos na estratégia de saúde da família Francisca Corby. Em entrevista a uma emissora de rádio, ela disse que faria isso duas vezes por semana após um servidor pedir exoneração. A situação aconteceria porque a médica aprovada em concurso público, que vai substituir o médico, está em licença maternidade e não poderá ser chamada até o término do período garantido por lei. Segundo a prefeita, os atendimentos seriam feitos de forma voluntariada, sem nenhum tipo de remuneração. O Ministério Público de Santa Catarina informou que trata-se de uma notícia de fato, que é um procedimento muito inicial, aberto quando não há elementos suficientes para se saber se o que foi comunicado ao MP realmente procede ou se há algo irregular. A prefeita, por sua vez, informou que caso o MP libere, ela vai prestar atendimentos na unidade de saúde do município. Voltamos ao estúdio do ND Notícias.